A sociedade civil organizada tem muito a contribuir para a população de políticas públicas eficientes. O SUS é um exemplo de sistema público construído com a participação social. No Brasil, vários setores se articulam para tratar das demandas em conferências nacionais. Para explicar em detalhes como isso funciona, eu conversei com o secretário nacional de participação social, Renato Simões. Confira aí a entrevista. Secretário Renato Simões, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Dia. Eu que agradeço voltar aqui, sempre é uma satisfação. Secretário, nós vamos falar aí sobre as conferências nacionais, que sabidamente são muito importantes para a formulação de políticas públicas, mas é sempre bom lembrar que elas são a conclusão de um amplo processo de participação social que começa lá nos municípios. O senhor pode detalhar um pouquinho como se dá toda essa dinâmica das conferências municipais até as nacionais? Claro. Nós temos esse marco da democracia brasileira, que é essa sua dimensão participativa. Então, as conferências são a oportunidade de consulta e participação às pessoas que querem colaborar com políticas públicas setoriais. Então, nós temos a conferência da saúde, a conferência das cidades, a conferência da saúde mental da criança e do adolescente. E as pessoas participam tradicionalmente em assembleias municipais. Então, as conferências começam nos municípios, passam com delegados e delegadas para o plano estadual, que depois elegem também delegados e delegadas nacionais. Que são representantes, né? Representantes da sociedade civil. Qualquer cidadão, cidadã pode participar no município. A partir de um determinado número, aquela conferência municipal indica representantes para os estados que indicam representantes nacionais, de acordo com o regimento. Agora, cada vez mais, as conferências procuram inovar. Então, também há etapas digitais em várias dessas conferências. Conferências livres, que são conferências auto-organizadas. Tivemos mais de 100 na saúde, por exemplo, conferências virtuais, auto-organizadas, que também tiravam delegados e delegadas para a conferência nacional. Então, a juventude também, você participa apresentando propostas na plataforma do Brasil Participativo e com base na votação obtida pela sua proposta, você pode ser delegado ou delegada nacional. Então, essas inovações, elas estão marcando a retomada pelo governo Lula desse ciclo de conferências nacionais. Ou seja, com as inovações e as estratégias tradicionais, está se oferecendo uma oportunidade de exercício da democracia para pessoas de todas as regiões, todas as faixas etárias, não é? Bom, isso não tem dúvida. O presidente Lula falou disso na campanha, na transição e fala direto que esse governo é um governo que veio para fazer mais e melhor. E a marca da participação já foi um governo, uma marca dos governos Lula e Dilma que aplicaram aquilo que a Constituição Brasileira criou ao falar que a democracia brasileira ela é representativa e participativa. E essa participação, ela é fundamental, porque através dela, muitas das atuais políticas públicas que as pessoas usufruem foram construídas com participação popular. Eu não vou lhe pedir para mencionar todas as conferências nacionais, né? São 15 ao todo. O senhor está aí com um cronograma do que tem. Tem uma bolinha, porque são muitas, né? Mas se o senhor quiser mencionar algumas, destacar, né? Pelo menos as que a gente tem em processo no momento, né? Seria interessante para... Exatamente. Talvez as pessoas que estão nos acompanhando tenham participado que algumas delas já estão chegando na etapa nacional. Então agora, por exemplo, em novembro, os direitos da criança e do adolescente. E depois, na primeira quinzena de dezembro, aí nós temos quatro conferências nacionais acontecendo aqui em Brasília. A de saúde mental, a de assistência social, a de segurança alimentar e nutricional e a de juventude. Então, cinco conferências agora, dez no ano que vem. No ano que vem, evidentemente, muitas dessas permitirão, né? Você pode acompanhar pelo site do Brasil Participativo, o gov.br barra participação social. Já pode se antecipar para o ano que vem e saber quais são as conferências em que você poderá, no seu município, buscar a participação. Então, a pessoa interessada, ela tem que começar no nível municipal. Isso. Ou digital. Então, você tem as conferências temáticas de caráter digital e você tem as conferências presenciais de caráter federativo. O importante é que as pessoas tenham conhecimento do texto base. Então, o texto base, ele é nacionalmente unificado na maioria das conferências e ela, então, pode interferir nos debates com emendas, com sugestões, com propostas que são vindas dessa participação presencial ou, como temos agora em vários desses processos novos, também por meio digital. E para essas conferências nacionais que já estão no final aí deste ciclo, como que é a articulação de tudo aquilo que foi produzido, foi levantado nos níveis estadual e municipal? Como é que o governo articula isso tudo? Essa sistematização é muito trabalhosa, né? E quando um ministério convoca a conferência, ele, na verdade, cria toda uma estrutura para, primeiro, é uma logística grande, receber as contribuições de cada conferência municipal, responsabilidade do Estado. O Estado sistematiza as etapas estaduais, manda para a conferência nacional, junto com os delegados e delegadas. Você imagina, por exemplo, que nós vamos ter aqui, as que nós teremos aqui da Secretaria de Responsabilidade, da nossa Secretaria-Geral da Presidência, o Concea e a Juventude, nós teremos de delegados e delegadas e meio, mais de 1.500 em cada processo. Nós tivemos agora a conferência de saúde, movimentou Brasília, né? Quase 4 mil pessoas acompanharam presencialmente a etapa nacional, entre delegados, delegadas e pessoas convidadas. Então, o trabalho não se encerra na própria conferência, porque depois é responsabilidade da comissão organizadora e do Ministério responsável, sistematizar, apresentar o relatório e criar os mecanismos de monitoramento das suas resoluções para que a sociedade civil saiba, entre uma conferência e outra, aquilo que realmente foi produzido a partir da sua participação. Agora, essa possibilidade aí do digital, do virtual, como o senhor já mencionou, amplia enormemente a possibilidade de participação das pessoas. Isso foi construído em cima da plataforma que serviu ao PPA e agora, então, vai ser replicada na Conferência Nacional da Juventude. Isso. Na verdade, a plataforma do Brasil Participativo é uma evolução das primeiras plataformas. participa BR, Dialoga Brasil. Claro que nós tínhamos ainda, em 2013, 2014, um acesso menor das pessoas, uma intimidade menor também das pessoas com meios digitais, mas era uma evolução dessa intenção. E o ministro Márcio Macedo, que coordena a nossa política nacional, ele, juntamente com a ministra Simone Tebet, usaram essa metodologia no PPA Participativo. E nós tivemos 34 mil pessoas participando presencialmente em assembleias comandadas pelos ministros nos estados, mas também um milhão e meio de pessoas que se cadastraram na plataforma, né? Você pode entrar lá, gov.br barra Brasil Participativo. E agora você não está sendo mais consultado sobre o PPA, mas você tem os relatórios de como a sua proposta, a proposta que vocês votaram, foram aproveitadas pelos ministérios. Houve um altíssimo grau de aproveitamento. Os ministérios receberam as propostas mais votadas, 20 por ministério, fizeram um ranking do que caberia institucionalmente no PPA, porque muita gente propôs propostas de PEC, que são outras coisas, propostas para os municípios, que não está no PPA. Mas daquilo que foi aproveitado para o PPA, nós tivemos quase 75% de propostas incorporadas. Então, nós entendemos que a participação, ela se completa quando o cidadão é cidadã, vê o fruto do seu trabalho. Sem dúvida. Fruto da participação. E eu acredito, então, que todo mundo que participou do PPA Participativo, ao procurar na plataforma o resultado, vai se identificar com o projeto de lei que o presidente Lula mandou ao Congresso, porque ele nasceu dessa consulta. E agora nós estamos também utilizando a plataforma do Brasil Participativo para as conferências. Ela não é uma plataforma voltada só para o PPA. Ela vai centralizar, no curto e no médio prazo, todas as iniciativas de participação social do governo. Por isso, ela está em constante desenvolvimento. E você que é jovem, aproveita para te convidar. O BrasilGov.br barra Brasil Participativo. Ali você pode propor, você pode votar nas propostas. E se a sua proposta for bem votada, você pode ser delegado ou delegada nacional na Conferência de Juventude em dezembro. Muito bom. Renato Simões, Secretário Nacional de Participação Social. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Um abraço a você e a todos os telespectadores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.